A RU apresenta A Palavra de Deus para hoje Comentário do Evangelho do Dia com Dom Jacinto Bergman, Arcebispo Metropolitano O Evangelista Marcos, no trecho de hoje do seu Evangelho, mostra como os seus discípulos tiveram dificuldades de entender a seguinte advertência que Jesus lhes fez Prestai atenção e tomai cuidado com o fermento de Herodes Constatando esse não entendimento, aproveitou Jesus para censurá-los Vós tendes o coração endurecido Tendo olhos, vós não vedes E tendo ouvidos, não ouvis É uma censura forte dirigida aos discípulos do tempo de Jesus Mas também dirigida às pessoas humanas de todos os tempos Ter um coração endurecido Ter olhos e não ver Tenho ouvidos e não ouvir Ter um coração endurecido Significa fechar-se como pessoa para a presença de Deus em minha vida Deus não tem vez na minha vida Ter olhos e não ver Ter olhos e não ver Ter ouvidos e não ouvir Significa não perceber como a presença de Deus em minha vida é fundamental Deus não tem nem chance de entrar na minha vida Não quero Deus na minha vida E não percebo que sua presença é fundamental Maldita postura é essa De endurecer o coração E de fechar os olhos e os ouvidos Ela me leva à infelicidade Quando os fiéis cristãos se preparam para o descanso do dia A R.U. se une a todos para a oração do creio Renovando a fé cristã Creio em um só Deus Pai todo poderoso Criador do céu e da terra De todas as coisas visíveis e invisíveis Creio em um só Senhor Jesus Cristo Filho Onigênito de Deus Nascido do Pai Antes de todos os séculos Deus de Deus Luz da luz Deus verdadeiro de Deus verdadeiro Gerado Não criado Com substancial ao Pai Por ele todas as coisas foram feitas E por nós homens E para nossa salvação Desceu dos céus Encarnou pelo Espírito Santo No seio da Virgem Maria E se fez homem Também por nós foi crucificado Sob Pôncio Pilatos Padeceu E foi sepultado Ressuscitou ao terceiro dia Conforme as escrituras E subiu aos céus Onde está sentado A direita do Pai E de novo Há de vir em sua glória Para julgar os vivos e os mortos E o seu reino Não terá fim Creio no Espírito Santo Senhor que dá a vida E procede do Pai e do Filho Igual Pai e Filho É adorado e glorificado Ele é que falou Pelos profetas Creio na Igreja Una Santa Católica e Apostólica Confesso um só batismo Para a remissão dos pecados E espero a ressurreição Dos mortos E a vida do mundo Que há de vir Amém Amém